Multilaser SP344, uma das torres de áudio mais potentes e funcionais que já testei aqui no canal. Cumpre sua função com folga e qualidade e que é exatamente isso que irei te mostrar nesse teste de potência da Multilaser SP344. Por isso, se você interessou pelo assunto, fortaleça com seu like, pois em breve eu irei te mostrar o teste de potência dela contra a LG XBOOM RN9, Mundial CM12, Philco PCX15000, Sony V72D, mais outros mini-systems e torres. Mas pra você ficar sabendo quando eu postar esses novos vídeos, você precisa se inscrever no canal. Porque se você gosta de conteúdo sobre aparelhos de som, como o teste de potência que irei te mostrar agora, da Multilaser SP344, comparação de potência de um aparelho contra o outro, review de aparelhos novos e usados, e pontos positivos e negativos de cada aparelho, se inscreva no canal, pois você está no lugar certo. E se você tem ou teve uma Multilaser SP344 ou já viu uma tocando, comente a sua opinião sobre ela, pois eu tenho interesse em saber o seu ponto de vista. E agora sim, bora pro teste! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Em breve eu irei usar esses números da Multilaser SP344 para poder comparar ela contra a LG XBOOM RN9, Mundial CM12, Filco PCX15000, Sony V72D, mais outros mini-systems e torres. Mas pra você ficar sabendo quando eu postar esses vídeos novos, você precisa se inscrever no canal, porque se você gosta de conteúdo sobre aparelhos de som, você está no lugar certo. Se inscreva, eu tenho certeza que você irá gostar dos meus próximos vídeos.